Essa é clássica e eu queria que tu cantasse comigo. Chega mais! Que sente amor, mas não sabe muito bem como vai dizer. Te dou o meu coração, queria dar o mundo. No ar do meu sertão, seguindo o trem azul. Toda vez que for assoviar a cor do trem, é da cor que alguém fizer em você sonhar. Não faz mal ser compositor, se o amor valeu. Eu empresto um verso meu pra você dizer. Só me dará prazer se viajar contigo. Até o mais cedo o sol, seguindo o trem azul. Vai lembrar de um cara como eu, que sente amor, mas não sabe muito bem como vai dizer. Só me dará prazer se viajar contigo. Até o mais cedo o sol, seguindo o trem azul. Eu te dou o meu coração, queria dar o mundo. Seguindo no ar do meu sertão, seguindo o trem azul. Seguindo no ar do meu sertão, seguindo no ar do meu sertão, seguindo o trem azul.